Música Como é bom saber que você está aqui comigo? Sempre perfeito, a ver que a gente tem uma amiga ou amigo Sempre com braço assim, a ver que se é de coração mais curtinho A vida é de ser um passarinho, que dá uma cita do mundo saber Eu amo você, gosto tanto de você, a mãozinha do pé, até a volta do nariz Eu amo você, gosto tanto de você, o jeito que você vai sentir Eu amo você, gosto tanto de você, a mãozinha do pé, até a volta do nariz Eu amo você, gosto tanto de você, a mãozinha do pé, até a volta do nariz Eu amo você, gosto tanto de você, a mãozinha do pé, até a volta do nariz Eu amo você, gosto tanto de você Eu amo você, gosto tanto de você Obrigada.